Estão preparados para o PIRITO Se prepara, prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pinta, ela acha pra caramba, bota o vermelho queStam vai chegar As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pinta, ela acha pra caramba, bota o vermelho queStam vai chegar Não está embaçada na galopada Nem oito segundos o penhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o penhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fidelha, chapa, caramba Bota o vermelho que os teus chorar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fidelha, chapa, caramba Bota o vermelho que os teus chorar Paranapapa, 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 paranapapa Quero ver descer, quero ver descer Paranapapa, paranapapa, paranapapa Paranapapa, paranapapa Paranapapa, 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 paranapapa Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Paparara, paparara, paranapapa Paranapapa Paranapapa